Barra Boys, o swing da pegada Eita, olha os bilhões chegando A mulherada gosta Viu Marverena, divulgações Opotência do Tocadinhos Mulher de hoje você sabe como é Se você tem dinheiro ela não pega no seu pé Se você não tem, é pura conclusão Ela te manda embora e mete o pé no seu bundão Mulher de hoje você sabe como é Se você tem dinheiro ela não pega no seu pé Se você não tem, é pura conclusão Ela te manda embora e mete o pé no seu bundão Se vai pro Facebook tu já sabe como é Se vai pro WhatsApp você leva um pontapé Se vai pro Instagram você é um Zemané Se vai pro Youtube lá tá cheio de mulher Se vai pro Facebook tu já sabe como é Se vai pro WhatsApp você leva um pontapé Se vai pro Instagram você é um Zemané Se vai pro Youtube lá tá cheio de mulher Eu vou beber, beber, beber até cair Caser com a cachaça eu quero é só curtir Eu vou beber, beber, beber até cair Caser com a cachaça Hoje eu quero é só curtir Eita, a mulherada tá que tá viu Só quem tem dinheiro pega Vai É desse jeito véi Olha o balançada Mulher de hoje você sabe como é Se você tem dinheiro ela não pega no seu pé Se você não tem, é pura conclusão Ela te manda embora e mete o pé no seu bundão Mulher de hoje você sabe como é Se você tem dinheiro ela não pega no seu pé Se você não tem, é pura conclusão Ela te manda embora e mete o pé no seu bundão Se vai pro Facebook tu já sabe como é Se vai pro WhatsApp você leva um pontapé Se vai pro Instagram você é um Zemané Se vai pro Youtube lá tá cheio de mulher Se vai pro Facebook tu já sabe como é Se vai pro WhatsApp você leva um pontapé Se vai pro Instagram você é um Zemané Se vai pro Youtube Lá tá cheio de mulher Eu vou beber, beber, beber até cair Casei com a cachaça Se eu quero é só curtir Eu vou beber, beber, beber até cair Casei com a cachaça Hoje eu quero é só curtir Vilmar Ferreira Divulgações Opotência do Nocantins Atenção mulherada É verdade Tome, vai Vilmar Ferreira Divulgações Opotência do Nocantins O telefone nem tocou E você me acusou O telefone nem tocou E você me acusou Dizendo que me amava, que me esperava E eu só dei mangada Dizendo que me amava, que me esperava E eu só dei mangada Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você que eu quero Se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você que eu quero Se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você que eu quero Se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você que eu quero Se é você que eu amo O telefone nem tocou Vi você me acusou O telefone nem tocou E você me acusou Dizendo que me amava, que me esperava E eu só dei mancada Dizendo que me amava, que me esperava E eu só dei mancada Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado cano, se é você que eu quero, se é você que eu amo Eita, segura meu amigo, é desse jeito véi, bota pra rua, vai Filmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocadinhos Barra Boys, o swing da pegada Chama que é sucesso, bora Barra Boys Filmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocadinhos Pisa que é gostosinho, vai Eu vou pegar essa gatinha, eu vou dançar com ela assim Molim, 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 eu pego na cintura dela, jogo em cima de mim Molim, 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 eu vou pegar essa gatinha, eu vou dançar com ela assim Molim, 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 eu pego na cintura dela, jogo em cima de mim Molim, 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 molim Vem balançando no swing do momento, é no mole que ela sobe e desce no movimento Vem balançando no swing do momento, é no mole, 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 é no mole, mole, mole Vem balançando pulando em cima de mim, é no mole que ela sobe e desce no movimento Vem balançando no swing do momento, é no mole, 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 é no mole, mole, mole Vem balançando grudando em cima de mim, é no mole que ela sobe e desce no movimento Vem balançando no swing do momento Eu vou pegar essa gatinha, eu vou dançar com ela assim Molim, 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 molim Eu pego na cintura dela, jogo em cima de mim Molim, 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 molim Eu vou pegar essa danada, eu vou dançar com ela assim Molim, 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 molim Eu pego na cintura dela, jogo em cima de mim Molim, 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 molim É no molim que ela sobe, que desce no movimento Vem balançando no swing do momento É no molim que ela sobe, que desce no movimento Vem balançando no swing do momento É no molim, 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 é no molim, molim, molim Vem balançando, pula em cima de mim É no mole que ela sobe que desce no movimento Me balançando no swing do momento É no mole, mole, mole É no mole, mole, mole Me balançando, grudando em cima de mim É no mole que ela sobe que desce no movimento Me balançando no swing do momento Alô minha galera de Canudos Aquele forte abraço, viu? Tamo junto Barra Boys O swing tá pegada Eita, chama geral Boa tarde o patrão, viu? Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Chega o fim de semana Chega o fim de semana, eu caio na gandaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Por que saldo bom? Que cerveja gelada, eu vou dançar com a roa e vou fugir Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Chega o fim de semana, eu caio na gandaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada O risco e saldo bom, de cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou fugir Chega o fim de semana, eu caio na gandaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada O risco e saldo bom, de cerveja gelada Eu vou dançar com a roa e vou fugir Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Barra Boys O swing da pedrada Vamos relembrar O que é linda, viu? É desse jeito, menina Vai Quando eu disse Love, eu te beijei Eu me apaixonei Depois me falaram que você não gostava de ninguém Agora vive, lube, toma nuisque, cachaça e bar em bar Sou desmatelado, eu não ligo pra nada Eu só quero te amar Mas sei que um dia você não vai me trocar por ninguém Vem correndo me amar Vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro Vou te matar de prazer É só você querer Vem correndo me amar Vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro Eu te amo, eu te adoro Vou te matar de prazer É só você querer Vem correndo me amar Vem correndo me amar Vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro Eu te amo, eu te adoro Vou te matar de prazer É só você querer Vem correndo me amar Vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro Vou te matar de prazer É só você querer Mas deu tudo certo A gente se amou E você jurou Que nunca ia me deixar Alô, galera dos olhos d'água Banguê, cachoeira Vamos curtir, viu? Quando eu te vi Quando eu te vi E logo eu te beijei Eu me apaixonei Depois me falaram Que você não gostava de ninguém Agora vive, luta E toma no uísque, cachaça Em bar em bar Sou desmatelado Eu não ligo pra nada Eu só quero te amar Mas sei que um dia Você não vai me trocar Por ninguém Vem correndo me amar Vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro Vou te matar de prazer É só você querer Vem correndo me amar Vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te adoro Vou te matar de prazer É só você querer Vem correndo me amar Vem correndo me amar Vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, eu te amo, eu te adoro Vou te matar de prazer É só você querer Mas deu tudo certo A gente se amou E você jurou Que nunca ia me deixar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Barra Boys, o surringue da pegada Chama elas, ô negócio bom viu É desse jeito véi É Barra Boys, hein ま right Música vai se preparando, passar uma gelada Chama as amigas passando na sua casa O meu bangalô na praia, já ta reservado O trizado aquecendo de champanhe Portada a gente vai beber, sempre há certeza Todo mundo louco pulando em cima da mesa E as gafas tomando banho de cerveja Potas de juízes sobrando safadeza O sol nascendo e nós bebendo e ela pedindo mais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais Que barra louca já beijei na boca e tô querendo mais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais O sol nascendo e nós bebendo e ela pedindo mais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais Que barra louca já beijei na boca e tô querendo mais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais Me chama geral, viu? Vamos curtir! O povo vai se preparando pra tomar uma gelada Me chama as amigas, tô passando na sua casa O meu bangalô na praia já tô reservado O fris abastecido de champanhe Portada gente vai beber, se embriagar sem pizza Todo mundo louco pulando em cima da mesa E as gatas tomando banho de cerveja Falta de juízo e sobrando safadeza O sol nascendo e nós bebendo e elas pedindo mais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais Me parra louca, eu já beijei na boca e tô querendo mais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais O sol nascendo e nós bebendo e elas pedindo mais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais Me parra louca, eu já beijei na boca e tô querendo mais Papai aqui tá demais, papai aqui tá demais Alô Alessandro, essa é moral viu, estourou negão Barra voz, o swing da pegada Eu sou Bebo Bebo, Nayara quer o meu brinquedo Vou dar pra ela sem medo, eu quero ver se tu aguenta mesmo Ou vai ser daquele jeito, vai ser aqui nesse beco Então toma sua danada, lapada, 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 lapada Vai e toma, eu disse toma sua gostosa, vai e toma Eu disse toma sua gostosa, eu disse toma Eu disse toma sua gostosa, eu disse toma Eu disse toma sua gostosa, novinha cê tá pensando que eu tô de ressaca do nada Taca, 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 taca Novinha cê tá pensando que eu tô de ressaca do nada Taca, 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 taca Novinha vai sentando, novinha vai quicando Eu disse, Kika, Kika, vai, delícia Eu disse, Kika, Kika, vai, que delícia Eita, negócio bom, viu? É desse jeito, aí o piseiro, viu? É barra, boy Eu tô bebo, bebo, Nayara quer o meu brinquedo Vou dar pra ela sem medo, eu quero ver se tu aguenta mesmo Ou vai ser daquele jeito, vai ser aqui nesse beco Então toma sua ganada, lapada, 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 lapada Vai, toma, eu disse, toma sua gostosa Eu disse, toma, eu disse, toma sua gostosa Eu disse, toma, eu disse, toma sua gostosa Eu disse, toma sua gostosa Sou novinha, cê tá pensando que eu tô de ressaca Tô nada, taca, 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 taca Novinha, cê tá pensando que eu tô de ressaca Tô nada, taca, 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 taca Novinha vai sentando, novinha vai quicando Eu disse, Kika, Kika, vai, delícia Eu disse, Kika, Kika, vai, que delícia Vem assim, vai, quero ver Eu disse, Kika, Kika, vai, que delícia Eu disse, Kika, Kika, vai, que delícia É moral, velho Eita, escura, Sandro É moral, viu Barra Boys O Sorringue da Pegada Alô minha galera da Bahia Aquele abraço, viu Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Leva no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Me cuida minha vida Alá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eita, negócio bom, viu Só não balançar Vai Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Alá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Alô meu amigo Rafinha Aquele forte abraço LCN Estúdio É Moral Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo o amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta E quem te ama tá cantando pra você Só pra dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo o amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga Oh baby Oh baby Oh baby O seu futuro já consigo prever Se entrega Fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta E quem te ama tá cantando pra você Chupole Eita negocio bom viu Chama a metaleira Ei véi Olha o swing meu Boa 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 Bo Agora que você está livre ninguém me atrapalha Você achava que eu era outro Você não viu nada Se namorado eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Eu já saí escondido, já parriavi segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha a contadinha, um multiplicar por dois Tô pegando duas bol Primeiro, nessa nas outras Pra depois eu já saí escondido Já parriavi segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Eu já tinha a contadinha, um multiplicar por dois Tô pegando duas bolinhas, dessa nas outras Mas depois, agora que cê tá livre ninguém me atrapalha Você achava que eu era outro, você não viu Nasci namorando, eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mil Se namorando, eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mil Se namorando, eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mil Se namorando, eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego o mesmo, agora eu pego o mesmo Vem neném balançar, pra galera delirar O som é top, é de primeira, barra voz é bagaceira Vem neném ensinar, é essa dança que vai pegar É o hit do verão, embole a língua meu irmão Tio Fri, Tio Tio, Tio Pai, é a dança que não sai da minha cabeça Tio Fri, Tio Tio, Tio Pai, vem menina requebrada e caia nessa quebradeira Tio Fri, Tio Tio, Tio Pai, é a dança que não sai da minha cabeça Tio Fri, Tio Tio, Tio Pai, vem menina requebrada e caia nessa quebradeira Vem neném balançar, pra galera delirar O som é top, é de primeira, barra voz é bagaceira Vem neném, ensina, é essa dança que vai pegar É o hit do verão, embole a língua meu irmão Tio Free, Tio Tio, Tio Pai, é a dança que não sai da minha cabeça Tio Free, Tio Tio, Tio Pai, vem menina ré quebrada e cai a nessa quebradeira Tio Free, Tio Tio, Tio Pai, é a dança que não sai da minha cabeça Tio Free, Tio Tio, Tio Pai, vem menina ré quebrada e cai a nessa quebradeira Barra Boys, o swing da pegada Chama a galera, vamos curtir Barra Boys, é desse jeito viu Chama elas, é gostosinho, vai O som de favela, tremendo batidão As gatinhas tremendo o som É diferente, você vai curtir Nosso som vai explodir O som de favela, tremendo batidão As gatinhas virando o som É diferente, moleque, aqui Nosso som vai explodir Treme o paredão, no meu coração Seu corpo no meu, só você e eu Treme o paredão, carreta de som Seu corpo no meu, só você e eu Alô minha galera da Bahia, aquele forte abraço viu Tamo chegando, é desse jeito, que isso vai O som de favela, tremendo batidão As gatinhas virando o som É diferente, você vai curtir Nosso som vai explodir O som de favela, tremendo batidão As gatinhas virando o som É diferente, moleque, aqui Nosso som vai explodir Treme o paredão, no meu coração Seu corpo no meu, só você e eu Treme o paredão, carreta de som Seu corpo no meu, só você e eu Eita, nega subombio, chama bebê Música 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 Música